Mas agora eu vou acionar aqui a Patrícia Piaça, que tá comigo, é isso? A Patrícia Piaça está ao vivo comigo. Olha essa história aqui, um homem foi preso, suspeito de tentar matar a companheira. Mais um caso de violência doméstica que a gente traz aqui no Balanço Geral, né? Patrícia, boa tarde. Luares, boa tarde mais uma vez. Boa tarde pra todo mundo de casa. Infelizmente, mais um caso, né, Luares? Dessa vez no setor Vila Nova, essa mulher foi esfaqueada por este companheiro. Quem atendeu a ocorrência foi a equipe da Polícia Militar, aqui do 38º Batalhão. Inclusive, tô com o Tenente Fábio Lopes, que vai explicar pra gente como tudo aconteceu. Tenente, boa tarde pro senhor. Quem chamou a polícia? Inclusive, foi esse próprio homem quem recebeu a equipe da Polícia Militar, o próprio autor também. Explique isso pra gente. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, exatamente. Fomos acionados via 190, a princípio, pra atender a ocorrência de uma mulher esfaqueada, lá na 11ª Avenida, setor Vila Nova. Mais rapidamente, as nossas equipes chegou no local e fomos recebidos pelo esposo da vítima e um vizinho. Inclusive, um vizinho tinha acionado já o socorro. E assim, ali, enquanto a gente chegou no local, o esposo, no primeiro momento, alegou pra equipe que a esposa tinha sido esfaqueada na rua, tinha chegado em casa esfaqueada, e que não sabia quem era o possível autor. Então, achei ele um rapaz muito frio, mas as nossas equipes, como já tem um tirocínio aí, já percebeu que a conversa dele não batia. Porque quem chegou ensanguentado numa casa, deveria ter sangue, vestígio no terreiro, na porta da rua. Mas o sangue, estranhamente, só estava dentro da casa. E também, a vítima, ou melhor, o autor, que é a esposa da vítima, estava sem camisa. E as nossas equipes perceberam que ele tinha alguns arranhões pelo corpo, no pescoço. E ali ficou claro pra gente que tinha sido uma via de fato entre o esposo e a mulher. Então, em entrevista com o mesmo, realmente ele confessou pra gente, logo depois, que ele mesmo que tinha esfaqueado a esposa. Quando a equipe chegou, inclusive, essa mulher estava sem consciência, né? Depois que ela recobrou a consciência, ela contou também o que aconteceu? Exatamente. Como ela estava meio frágil, caiu no chão e estava até desacordada, em primeiro momento, a gente conversou só com o autor, que estava se passando ali por vítima também, por ser esposo da mulher. Segundo ele, disse que não sabia quem tinha esfaqueado a sua esposa. Mas aí, logo em seguida, a gente conversou com ele, através dos vestígios no próprio corpo dele, conversamos com ele novamente em entrevista e ele confessou. A mulher estava desacordada, no momento, depois que ela veio recuperando a memória e tal, ela confirmou a versão do marido. Realmente foi ele que tinha sido esfaqueado, que ela tinha sido esfaqueada pelo esposo. Então, demos voz de prisão para ele e encaminhou para a autoridade policial, para a Providência. A investigação agora, claro, cabe à Polícia Civil, mas a Polícia Militar conseguiu apurar se ele já tinha algum histórico de violência doméstica? Como que era esse relacionamento dos dois? Na verdade, pelo pouco que ela falou, devido ao estado que se encontrava, ela relatou que já tinha vindo um relacionamento conturbado. Então, a dica que eu dou para as mulheres que estão nos assistindo, que a gente fala, fala, infelizmente, na maioria desses casos que a gente chega, a mulher já foi espancada uma, duas, três vezes e não tomou providência. Eu vou passar um telefone aqui para toda a região que está nos assistindo, 629-9611-3622, 629-9611-3622. Não espere ser agredida uma, duas, três vezes para chamar a Polícia Militar. Estamos aqui 24 horas trabalhando em prol da sociedade. E nós fazemos questão de pregar uns covardes desses aí, que esfaqueou a própria esposa, e apresentar a autoridade policial para as providências. Inclusive, todo mundo tem a responsabilidade de denunciar. Nesse caso, um vizinho foi quem chamou a polícia, ouviu ali os gritos, estranhou o que estava acontecendo e fez o papel dele de denunciar. Exatamente, esse vizinho aí fez o papel aí da sociedade. Então, acione a Polícia Militar, porque muitas das vezes a esposa, por algum motivo ou outro, ali fica restringida de acionar a Polícia Militar. Então, esse vizinho ali fez isso aí, deslocamos o local e conseguimos prender. E o rapaz é tão frio, que no momento, como eu disse aqui, alegou que foi uma pessoa, uma terceira pessoa, sabe lá quem, que teria esfaqueado a sua esposa. Sendo que, na verdade, quem esfaqueou foi ele. Mas a justiça foi feita, a Polícia Militar do 38º Batalhão foi lá e fizemos o que nós fazemos com excelência aqui, que é o de melhor, que é prender e apresentamos para a autoridade policial e para a providência. Muito obrigada pelas informações. Está aí, né, Oloares? Não tem essa de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Claro, você tem que tomar cuidado para não se tornar uma vítima também. Por isso que tem a Polícia Militar, outras forças de segurança para poder atuar. Se você tem ali o telefone da área, é sempre importante ter o telefone de área, do comando de área. Tem o 190, que é o telefone do Copom, que pode ser acionado também para prestar esse socorro. Então faça a sua parte. Ouviu qualquer barulho estranho, qualquer pedido de socorro? Entre em contato com a polícia, que ela vai lá para poder fazer o papel dela. Neste caso, esse homem está preso, foi preso em flagrante, está agora à disposição da justiça para responder por esse crime contra a própria mulher, Oloares. E só vai aumentando, né, Patrícia? Começa ali com ameaça, uma humilhação, um xingamento, um tapa, um empurrão, uma facada, um tiro e até a morte dessas mulheres. Então logo no início, já corta o famoso mal pela raiz. Já denuncia e sai fora desse tipo de gente. Outra coisa que a gente tem que pedir é mulheres, as mulheres, gente, que forem vítimas de violência, cuidado que a diferença para esses criminosos entre um tiro e uma flor, um tiro e uma caixinha de bombom, é muito pequena, é o mesmo cara que vai lá bater, ameaçar, é o mesmo que vai levar uma flor e dizer que estava de cabeça quente e pede perdão e muitas vezes as mulheres vão lá e retiram as medidas protetivas. Então não caiam na lábia desses covardes. Na primeira ameaça, na primeira agressão, registra a ocorrência e sai fora do relacionamento. Obrigado, Patrícia. Obrigado aí pelas informações.